O Corinthians foi motivo de piada neste início de ano porque anunciou a suposta contratação de Cavani, você se lembra, anunciou Soares e também Diego Costa, só que não contratou ninguém. O Palmeiras é outro clube grande desesperado atrás de um centroavante que também não conseguiu viabilizar nenhum nome. Mas este não é um problema que afeta apenas os grandes clubes, é um problema da seleção brasileira. Nem o técnico Tite sabe quem é o seu centroavante. E para um país que já teve Ronaldo Fenômeno, já teve Romário nesta posição, a verdade é que nós estamos vivendo atualmente um grande dilema. Hoje em dia nós não temos um camisa 9, nós não temos um falso 9, nós não temos sequer um 9 falso.